É, me conhece, sabe, né? Mano, tanto que eu sou fã do Fred. O que inteiro, rapaz, no YouTube, lá, assistindo o Fred, cara. Hoje, eu vou te levar na Supercopa e você vai conhecer o Fred, mano. Refilmeu? Dá pra filmar lá, mano? Olha lá, ó. Olha quem tá ali, ó. É ele, ó. Galera, tô começando o vídeo aqui num local muito diferente, no meio da estrada, se liga. Porque a gente tá indo fazer um vídeo totalmente diferente, realizando o sonho do Luan. O Luan é um menino que eu conheci lá em Londrina, através de alguns amigos meus. E que o maior sonho dele era ser um youtuber de futebol, ir pra Supercopa Desimpedidos e conhecer o Fred, tá? Então, eu acabei me aproximando dele e chamei ele pra fazer uma viagem pra São Paulo. Mas ele não faz a mínima ideia que a gente vai pra Supercopa Desimpedidos, que, na verdade, eu vou levar ele pra Supercopa Desimpedidos e ele vai conhecer o Fred, tá? Eu só falei pra ele, Luan, você pode ir comigo lá pra São Paulo, porque eu vou gravar alguns vídeos lá. Eu preciso da sua ajuda. Preciso de alguma pessoa que filme, que vai correr atrás pra mim. Das coisas que eu precisar e tal. Inventei uma desculpa, uma mega desculpa, que, na verdade, vai ser pra realizar o maior sonho dele. Espero que vocês gostem muito, tá? Eu vou começar a fazer mais vídeos nesse formato, tá? Desse novo quadro aí do canal, que eu posso chamar assim, Realizando o Sonho, tá? De inscritos, de pessoas que eu acabo conhecendo através de Instagram. Enfim, pessoas que eu conheço e quero simplesmente a felicidade dessas pessoas. Então, realizando os sonhos, vamos realizar hoje o sonho do Luan. Espero que vocês gostem. Deixa muito like já, pra que eu continue fazendo vídeos como esse, porque aí é sinal que vocês estão gostando do vídeo. Dá o likezinho, quer dizer que, pô, Gonze, achei da hora, continua fazendo esses vídeos aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, pra ajudar a gente a bater nossa meta de 150 mil inscritos. Porque cada vez que o canal for maior, mais sonhos a gente consegue realizar. Não se esquece também de compartilhar pra geral, porque quem sabe, pode chegar a sua hora. O Gonze realizar um sonho seu, né? Se eu for capaz de fazer isso, se tiver um pouquinho, o mínimo ou meio alcance, pode ter certeza que eu vou tentar fazer. Assim como a gente tá fazendo com o Luan agora, tá? Ele já tá lá dentro, a gente parou num lugar pra comer aqui, ó. Ele já tá lá dentro. Eu saí rapidinho pra gravar esse vídeo. E é isso, galera. Acompanhem a nossa super viagem e a realização do sonho do Luan. Papai, seguinte, não tinha te contado ainda, sua vinda aqui pra São Paulo. Pra editar vídeo pra você e pra te ajudar a gravar. Não, era pra realizar um sonho seu. Hoje, eu vou te levar na Supercopa e você vai conhecer o Fred, mano. Mas é real mesmo, de verdade? Eu não tô acreditando, mano. Eu só vou acreditar na hora que a gente descer do carro. E o povo aqui? É pra mim? Abaixa aí, abaixa aí. Filma aqui. Dá um salve aí, do vídeo! Tamo junto, né, nós! E aí, Daniela? E aí, desculpa, que isso? Tamo junto, hein? E aí, mano? E aí, tudo bom? Ele faz parte do projeto social da Inca. Tudo bem? Que legal! Claro, pô! Ai, eles ficaram insandos. Ó, é que eu tô atrasado pro jogo? Vocês não foram até o final do jogo ou não? Sim, sim! É? Certeza? Ou não? Sim, sim. Tá jogando isso aí, 17. Tá, então eu vou descer aí e eu te conto com vocês, pode ser? Eu vou descer ali, eu vou descer ali. Meu irmão, tá nervoso ou não? Só um pouco, graças a Deus. Ó, você chegou, ó. Aqui é de verdade, ó. Aqui é super copa mesmo. Tô muito feliz, mano. Na moral. Primeiramente, eu tenho que agradecer a você, mano. Obrigado, de coração. Que isso, é nóis. E o Dalso, esse aqui é um amigo meu lá de Londrina. E ele tinha o sonho de conhecer você e o seu filho. Porra, tá maluco, velho. Graças a Deus demais. Vocês sabem o tanto que eu acompanho vocês desde criança, velho. Refilmeu? Obrigado. E agora que eu vi seu filho, velho, eu achava que ele era bonito só por imagem. Mas pessoalmente, rapaz do céu. Como grande, porque você é cheiroso também? Cheiroso também. Quero ver se é verdade isso aí, hein? O Zé Dalso, a gente foi lá na loja da Adidas, estava o senhor e o Fred lá no dia dos pães. A gente falou, caramba, meu, vamos jogar contra ele, caramba. Pô, que da hora, velho, você é louco. Valeu, um abraço. É nóis. Um abraço, obrigado, tá? Desculpa qualquer coisa, fica com Deus. Ó, você já conheceu o pai. Eu tô nervoso. Agora, ó. Amém. Eu vou até mostrar. Vem aqui, peraí. Peraí que o Fred tá ali. Muito bom sonhar, velho. Quando a gente foca nos nossos sonhos, quando a gente vai atrás do que a gente quer, a gente consegue. Isso. Eu acabei de ter a certeza disso, velho. E, mano, eu te entendo. Tendo um pouco sem mancada, porque quando eu vim jogar da primeira vez também, eu tinha acabado de entrar pro YouTube e eu também só vi os caras no YouTube, tá ligado? Os caras eram referência pra mim e até hoje são. Não, é isso que é muito da hora, mano. Tá louco. Até você, você sabe disso. Quando eu te conheci, eu te falei, mano, que eu acompanhava demais. E agora tá aqui no meio de todo mundo. E agora eu tive a certeza de uma coisa, mano. Isso é o que eu quero pra mim, mano. No começo do vídeo aí, vocês viram a entrada aqui, ó. Tanto de criança, mano, querendo tirar foto. Tanto de gente que se inspira em você, tá ligado? Tô sem palavras, na moral, mano. Eu tava até conversando com meu pai ali agora, antes, tava quase chorando. Vocês não sabem direito que eu tô por dentro, velho. É mesmo? Na moral, gratidão, 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 velho. Isso pra mim não tem preço, galera. O negócio que pra nós é normal acontecer, pra muitas pessoas, tipo, é um sonho, né? Exatamente. Então eu tô muito feliz, de coração mesmo, por dentro, de estar realizando o seu sonho. E, quer dizer, ainda não realizamos, né? Porque o Fred tá ali, você não conheceu o homem, mas vai dar certo, vai dar certo. Só que, mano, se Deus quiser, em pouco tempo, logo mais eu também vou estar aqui. Podendo proporcionar talvez o que você tá me proporcionando hoje pra outra pessoa, velho. Deus quiser. E eu falei, a gente tá aqui tentando fazer mais vídeos, né? Desse quadro novo que eu chamo, dessa questão do canal aqui, que é realizando sonhos. Então, realizando sonhos de inscritos. O Luan mesmo era um inscrito, que eu acabei conhecendo por meio de amigos. E você, mano, que me acompanha no YouTube, no Instagram, não deixe de sonhar, né, Luan? Porque o Luan é prova viva de que se você sonhar, você pode realizar. Dá pra filmar lá, mano? Olha lá, ó. Tá vindo ali, ó. É ele, ó. É ele mesmo. Esse ninja é maluco. Não leva em consideração o que que eu vou falar, mano, porque eu tô muito nervoso. Pô, posso ser sincero? Eu tava te... Eu tava te parando com você, assim, velho. Mas ele falou, nossa, que sem graça pessoalmente. Pô, você é bonito pra caramba. Posso ver se é cheiroso também, não? Vem, vem, vem. Não, ó. Pô, antes de sair de Londrina, eu fiz uma promessa. Que se eu conseguisse ver você, mano, eu tinha que dar um beijo na sua boca. Distanciamento. Um abraço, quero ser. Pô, tudo bom, mano. Tá tudo demais. Foi um prazer em ser, ó, velho. O Gonzi me acompanhou, sabe o tanto que eu te admiro, mano, como pessoa, como profissional. Fredão, esse moleque batalhou pra te conhecer, velho. É, né? De verdade, mano. Eu arrepio. Batalhou pra caralho. Pouca gente sabe isso, mas naquela série que você fez o Magno, eu chorei pra caralho, afinal. Postei um texto no Facebook, hidralizou, chegou nos caras do Magno, mas não conseguiu chegar em você. Tá aí o texto? Tá, mas tá no celular que tá pra lá. Tinha de ver. Pra que eu se fio demais, assim, mano. Que foda, beijo. Ó, eu conheci o Gonzi há pouco tempo atrás, ele também era um cara que eu acompanhava demais, a gente conversou bastante sobre, tipo, minha vida, sobre tudo que eu passei. Meio passado tava trampando no Bonzi. Só que eu tenho esse sonho, mano, de tá aqui, mano. Eu quero tá vivendo um momento com o mesmo com vocês, vivem hoje. Proporcionar, mano, as crianças gritando no nome de vocês, tá ligado? Cheguei um dia lá na minha supervisora, quero minhas contas. Vou começar a correr atrás do que eu quero, mano. Em menos de um mês, conheci o Bonzi, comecei a entrar pra esse meio. E se Deus quiser ainda, eu quero tá aqui junto com vocês, mano. É isso, mano. A gente tem várias histórias aqui na Supercopa. A gente gravou comigo uma vez, não sei quantos anos atrás, que batalhou, que viu o campeonato, que queria tá aqui. Então, mano, do jeito que você tá, saiu do banco, meteu o louco mesmo que tem, mano. Tô falando com você, gente. E aí, papai, gostou ou não? Meu coração, você não tá nem ligado como que tá, mano. Eu vou chegar agora aqui pra dormir no hotel. Amém, eu acho que essa noite eu só vou orar e chorar, mano. E chorar, porque é um momento muito fera na minha vida que aconteceu. Que, de verdade, igual eu te falei antes, era um momento que há um pouco tempo atrás, por mais que eu sonhava com isso, mano, tipo, eu não botava muita fé que isso iria acontecer. E, mano, eu só quero que momentos assim aconteçam outras vezes. E hoje eu tiver certeza que é disso que eu quero viver, tá ligado? Os momentos quando você tava tirando foto lá com as molecadas, todo mundo gritando seu nome quando chegou, mano, é feira pra caramba. Você tem noção disso? Sim, eu quero, mano. Dessas coisas que acontecem, mano. As pessoas se espelhar em você, mano. Pelo amor de Deus, mano. E aí, Gonzo, obrigado mais uma vez, tá, mano? É mais que isso, velho. Tô feliz pra caramba, pra caramba, pra caramba, pra caramba mesmo, mano. Só gratidão, de verdade. Por tudo que você pôde me proporcionar. E é isso, mano. É a frase que eu tô falando sempre nos meus stories, no vídeo também, que é pra você não desistir dos seus sonhos. E nunca esperar a oportunidade de bater na sua porta, mano. Vai atrás da oportunidade, cria. Que eu tenho certeza, quando você focar no que você quer, mano, você vai conseguir. E vi um momento, num ciclo, onde eu sempre sonhei, tá, mano. Que é aqui, tipo, São Paulo, Desimpedidos, Fred, todo mundo, mano. Tá louco, é muito foda demais. Então, só gratidão, velho. A você, as pessoas que me ajudaram. E principalmente pros meus vizinhos também. Que não importa a situação que eu passei, eles sempre estiveram do meu lado. Obrigado. Então é nóis, galera. Acho que é isso. Conseguimos realizar o sonho do Luanzinho. E quem sabe você pode ser o próximo. Você aí que tá assistindo, velho. O Luan, há pouco tempo atrás, era um cara igual você. Exatamente. Que não me conhecia, que só tava assistindo e tinha um sonho. De virar um youtuber. De tá aqui numa Supercopa, de conhecer a gente, de conhecer o Fred. Então quem sabe você pode ser o próximo. Fechou? Só que é aquilo. Não espere a oportunidade de chegar até a sua porta. Crie você a sua oportunidade. É isso. Fechou? Então, ó. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque foi um momento muito especial. Vamos começar a produzir mais vídeos desse tipo a partir de agora. Se vocês curtirem, é claro. E pra isso, deixa seu likezão. Porque com o like a gente entende que, pô, você gostou do vídeo. E a gente vai produzir cada vez mais, tá bom? Também. Deixa muito like que esse vídeo merece, mano. Papo é de verdade. É isso. E mais uma coisa. Deixa nos comentários. Que sonhos que a gente pode realizar, né? Exatamente. A sua história. Conta a sua história. Me manda no meu direct do Instagram. Porque a gente tá sempre de olho. E a gente vai selecionar as melhores histórias. Pra poder realizar o sonho dessas pessoas, tá bom? Fera, fera. Galera, tamo junto e até a próxima, nozinho. É nóis, mano. Tamo junto. Até mais. Deixa muito like. É isso.